Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, agora que eu lembrei, amor, eu avisei no Instagram e depois ia falar horário, meu gente, muita correria hoje. O horário é agora. É agora. O horário é já. Meu Deus do céu, sejam bem-vindos, me perdoa aí que eu acabei não postando horário da live, quem me segue no Instagram, mas vamos lá, vamos começar uma live bem rapidinha com uma terine de figo turco. Gente, assim ó, top, top, top. Quem come, quer receita. E hoje, além da terine de figo turco, você vai dar um bônus, né? Você vai ensinar uma entradinha bônus aí para servir junto, né? Top, também que super combina. Então vamos começar? Você acredita que hoje, ó, eu falei hoje não vai ter ninguém, né? Porque, meu, todo mundo morreu. Mara, a gente já tem aqui, ó, a Metilde Reginato. Metilde Reginaldo. Reginato. Falando boa tarde, linda. E o pessoal tá chegando aqui, ó, tá vendo gente. Boa tarde, é isso aí. Pessoal, comenta aí qual cidade você tá falando, me fala se estão fazendo aí. Vão assistir o Jogo do Brasil na onde hoje? Num churrasco em casa, no trabalho, na casa do tio. Conta pra gente. Não vão assistir. Nós estamos pra receber um monte de gente aqui em casa, gente. Acho que vão assistir, né? E nós vamos correr aqui pra fazer essa live pra vocês e dar tempo de atender o povo que tá chegando aqui em casa. Faz o seguinte, põe o celular aí com a live ligada porque tem que ter muitas visualizações, muito comentário, muito like pra live ficar salvo. Então, se não tem tempo de assistir agora, deixa ligadinho aí, deixa seu like e compartilha pra 10 amigos aí que vai ser, ó, top demais. Eva Elenil de Arlete, lá de Curitiba, Roselane de Rondonópolis, Mato Grosso, Marli de Mari, Marli, dizendo Mari, boa tarde. Boa tarde. E Ana Rita Damasceno para receber um monte de gente aqui em casa. Não vou assistir, tudo bem, assiste depois. Deixa ligado, deixa ligado, não saia. Bom, a gente vai usar uma base de gorgonzola, eu acho, queijo azul, né? Tem vários nomes, né amor? Como é que chama outro? Queijo azul, gorgonzola. Coquefort. Isso aí. Não é isso? Mais ou menos 170 gramas aqui. Um quadradinho daquele, né? Isso. Depende a quantidade que você for fazer também, tá? Pode fazer menos quantidade. Não se preocupe muito na quantidade aqui que depois a gente vai deixar salva pra vocês a live. Lógico, se tiver mais de 400 comentários e os ingredientes, a quantidade bem certinha. Então vocês têm que escrever aí, ó. Eu quero Terrine Maravilhas da Mari. Vamos lá? Vamos fazer essa força pra gente passar dos 400 comentários, pessoal? Bora lá, hein? Certo demais. Aqui é só com garfo. Vamos esmagando bem. Eu vou dar a opção, se não quiser é figo, pode pôr outra coisa, tá bom? Na hora eu vou mostrar pra vocês. Nosso queijinho esmagadinho. Aqui eu vou fazer nessa tigelinha, bem simplesinha. Mas pode ser num prato assim, outra com buquinha. O que você quiser, porque depois isso vai ficar o formato do patê, não é isso, minha vida? Isso. O que vocês quiserem. Eu vou fazer tipo uma barquinha aqui. Vou pôr a metade no fundo. Ó, tem muito queijo nessa barquinha. Por isso que eu falo, não precisa ficar muito na quantidade. Não se preocupa com a quantidade. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não vai fazer diferença. Não. E você, se você não gosta muito do queijo, esse queijo gorgonzola, põe menos, tá? É só pra dar um gostinho a mais. E se a pessoa não gosta do queijo gorgonzola? Ah, e pode deixar sem, ou põe outro queijo. Sabe o que pode ser? Parmesão. Pode ser o provolone. Mas como é que faz essa base? Porque o parmesão não vai fazer esse creme que o gorgonzola faz. Só mistura, só faz o patê com creme tisse. Igual vou ensinar agora. Mas eu acho que o gorgonzola dá um tchan, né? E se não gostar, pode pôr outro queijo. Parmesão, o provolone. Ó amor, o pessoal tá escrevendo aqui. Eu quero as maravilhas da Mari. Vamos lá gente, força. Coloquei uma camadinha aqui embaixo, bem fina. Vou reservar. E agora a gente vai fazer o recheio, né? Então a tampa desse patê vai ser realmente o queijo. Agora você vai fazer o creme. Isso, mais ou menos umas 200 gramas de creme tisse aqui. Mas eu vou deixar certinho a medida pra vocês. É que como eu faço assim, muitas vezes esse patê aqui em casa, esse paterine, né? Eu já mais ou menos sei a quantidade. Eu calculo o potinho e eu já calculo o recheio aqui. Marisa Juracy falando que quer as maravilhas da Mari. Marli Quadro, eu quero as maravilhas da Mari. Elisete, boa tarde, casal simpático. Sou de Lençóis Paulista, amo suas receitas. E Maria Aparecida Cordeiro, eu quero o Terrino e Maravilhas da Mari. Top demais. Ó, a gente vai usar figo turco. Vocês conhecem? É um figo seco. Na casa natural, super encontra sempre. Facinho, né? Sempre. Aqui pode ser cortado em uma faca bem fininha. Como eu vou bater no processador, vou cortar grosseiramente. Vou só tirar esse cabinho dele aqui. Mostra aqui que ele é bem durinho. É, ó, tem um cabinho aqui, ó, do cabo do figo mesmo. É o cabinho do figo. Esse você tira porque ele é duro, não dá nem pra morder, gente. É. Então, retira, né? E eu vou bater no processador, então por isso que eu não vou picar muito pequenininho. Ó, o pessoal tá aqui, ó. Boa tarde, verde e amarelo pra todo nosso... Vamos ver se o pessoal é bom aqui, Mário? Dá um pitaco aí hoje, gente. Quanto vai ser pro Brasil? Escreve aí hoje. Nossa! Vai dizer ou pro Brasil ou pro adversário, não sei. Vamos lá. Vamos tentar chutar o placar. Vamos ver quem acerta aí, viu? A quantidade de figo, mais ou menos uns 5 figo. Porque eles são bem grandes. Depende também do tamanho, ó. Quanto você chuta o placar hoje, amor? 3 a 1. 3 a 1 pro Brasil? 3 a 1 pro Brasil. Eu vou achar que vai ser de 4 a 0 hoje. Nossa senhora! Eu tô animado. Aqui eu vou dar uma leve batidinha. Bem de leve. Pode ser feito na faca também. Ó, a Mônica já mandou um 4 a 1 aqui. Ó. A Arlete já falou um 3 a 1. Vai estar fraco, mas é a... A gente vai lá. Mais um pouquinho. Qualquer coisa o resto você pica na faca. Gente, você sabe que eu andei aprontando pra Mário aqui? Esses eletrodomésticos da Mário é 220. Exatamente. E vocês sabem, né, quem acompanha a gente, nós estamos numa cozinha provisória. Porque ano que vem vem muita surpresa aí. Que a gente vai começar a falar mais perto do final do ano. Ó, amor. Tá vendo? Pode ser feito na faca também. Aqui não faz muita diferença de picar na faca ou na... Eu gosto até de sentir os pedacinhos. E eu liguei o equipamento da Mário no 110. Então ele tá sem força e a Mário tá querendo me catar aqui. Eu já tô desóia nele aqui, Mário. Tá vendo que o negócio não tá fluindo como eu queria. Aqui é só misturar, ó. Ai, Mário, não gosto de figo turco, desse figo seco. Não encontro. O que eu posso fazer? Pode pôr tâmaras. Pode pôr damasco. Pode pôr... Deixa eu ver qual que é um que dá pra pôr aqui também. Ah, até o figo verde. Aquele já cozido, sabe? Aquele doce de figo. O creme cristalizado? Isso. Dá certo? O figo verde que a gente compra também dá certo. Ele é sequinho, né? Uhum. Aquele doce de figo sequinho também dá certo. Se você não encontrar esse. E isso, damasco ou tâmaras? Ó, amor. Hum. E te ouvindo falando 2 a 0. Olha. Metilde 2 a 0. Lenil da Arruda 1 a 0. Posso pôr as nozes, amor? Só se você quiser. Fátima 3 a 2. Eu tô aqui escutando os parpites, amor. Ó, eu vou usar nozes. Essa é a pecã. O Henrique cortou na faca aqui pra mim, então não precisa ser muito picadinha. A quantidade também, mais ou menos uma meia xícara. Gente, essas nozes no meio desse pâté. É bom, né? Vocês não têm ideia. É simples de fazer essa telinha e fica assim, ó. Vocês não têm ideia de como vai ficar isso. Ó, tá vendo? Vou pôr um pouquinho mais de crentes. More, a Cláudia Pasquale Vilani tá te mandando um beijo de São Miguel do Oeste. Que top! Vizinha lá de descanso. Beijo, querida. Bem-vinda. Tudo misturadinho. Olha aqui. Olha que recheio. Só assim já nem precisa do gorgonzola, se vocês não quiserem, tá bom? Fazer aquela frente de gorgonzola pra dar um gostão. E aqui a gente vai, ó, pôr na nossa caminha aqui. Pode apertar bem. Gente, isso aqui eu faço com damasco e faço com o fico. É assim, né, amor? Não, eu sou apaixonado. Todo mundo que come ama. Amor, a Elaine Cristina tá falando assim, ó. Boa tarde, feliz pela primeira vez ao vivo. Então manda um beijo pra ela. Bem-vinda, bem-vinda. Espero que você fique aqui em todas as nossas receitinhas. Tem live, tem vídeo gravado. Então, fica aqui com a gente. Você viu, amor? Fiz o recheio. Sim. E agora a gente vem, ó. Agora você faz o berço. O berço. Do queijo também. Isso, vamos cobrir. Hum. E a Silvia Torres falando. Olá! Saludos desde Costa Rica. Olha, nós estamos internacionais hoje. Eu vi Portugal, já passou. E aí, Costa Rica vai torcer pra quem hoje? Brasil ou Sérvia, hein? Pra quem que a Costa Rica tá torcendo? Diga aí, Silvia. Ó, usei todo o nosso gorgonzola. Um pedaço inteiro, tá vendo? Nossa, Mari, que recheado. Isso mesmo, gente. Vocês não têm noção como isso fica bom. Bom, e aqui a gente põe, ó, por esse aqui, aqui. O que que era importante fazer aqui? Levar na geladeira, no mínimo, uma horinha aí, pra ele ficar bem firme, pra ele ficar top demais. Mas eu, aqui, já vou fazer ao vivo com vocês. Moré, a Mônica tá pedindo pra perguntar se pode congelar. Pode congelar? Pode congelar. Pode sim. Aí você, na hora de descongelar, você retira e deixa na geladeira, tá bom? Descongelando na geladeira. Tá vendo? Ó. Mor, a Madalena, lá de Jacareita, sempre com a gente aqui, tá perguntando uma coisa. Pergunta. Mari, você conhece fermento natural? Aquele de litro? Ela falou que ganhou e não sabe o que faz. Ah, e tem vários, né? Tem de batatinha, né? De batatinha, será o dela? Não sei. Ó, depois você me derrota. Manda um direct lá. Lá no Instagram que eu vou responder pra você, que hoje tá meio corrido, porque tem várias formas de cuidar, né, dos fermentos naturais. Ó, um prato, uma tábua, ou se queira, pôr. Gente, isso aqui vai ser a nossa mesa aqui, que vai chegar ao povo. A Mari tá fazendo um negócio muito chique, ó. Olha, um patê de terrine pra receber meus pais, meus irmãos, cunhados. E aqui ainda vou dar um tchanzinho da Mari, né? Agora vai vir a... aí vem a arte finalizadora aqui. Exatamente. As nozes, né? Nozes pecãs. Gente, vocês podem fazer com nozes normal. O que mais, amor? Castanha do Pará, castanha de... É, pode ser também. Macadâmia. Amêndoa. Avelã. Aqui dá pra ser bem criativo. Uma faquinha pra mim cortar. Só pra decorar isso aqui, tá? Fala, amor, o que você quer falar? Eu quero perguntar pro povo, de 0 a 10, qual anota aqui, hein? Qual anota vocês dão? Vocês acham que vale um 7,5 mais ou menos, esse prato? Será que a gente ganha um 7,5 pelo menos aqui, Mari, de nota? Não sei. Pode aumentar muito a expectativa. Vamos ver o que o povo fala. Aqui. E olha o que eu fiz pra acompanhar. Isso aqui já tem receita pra vocês, tá? Gente, isso é oitava maravilha do mundo, tá? Mostra aqui pro pessoal. O que que é isso? Isso aqui é aquele... Explica, explica. Aquele pão sírio. A gente corta em quadradinhos formais, assim, tipo pizzinha, sabe? Em quatro partes, cinco partes, aquele pão sírio. Abre ele. Põe numa assadeira. Ó, tô passando a receita. Põe numa assadeira. Coloca azeite, orégano e lemon pepper. Aquele temperinho de limão. Gente, isso aqui, puro, com esse patê, sensacional. Amor, você tá fazendo o maior sucesso aqui. Todo mundo tá falando nota 10, nota 100, nota 1000, nota não sei quantos 1 na frente, quantos 0, como você vai falar. Olha que top. E uma pessoa deu nota 9, que também é muito bom. A Luciana Fernandes, nota 9. Nós estamos muito felizes, ó. Essa receitinha tá pronta. Agora eu vou dar uma dica pra vocês. Gente, olha que prato pra servir de patê. Top, né? Pro Natal, isso, pro Ano Novo, vocês vão arrasar, tenho certeza. Só que hoje tem receita bônus, pessoal. Tem, tem receita bônus. São duas em uma. Morano combina com o quê? Morano? Deixa aí, deixa aí nos comentários. Morano combina com o quê? Morano combina com o quê? Põe aí. Eu vou falar o primeiro, que eu acho que é o primeiro que eu vou escrever. Leite moço. Leite moço. No meu caso aqui, eu vou fazer uma entradinha. E morango com tâmaras fica assim, ó. Você já comeu morango com tâmaras? Me conta aí. Tâmaras, ó. Tâmaras e morango. Quem já comeu isso junto, gente? Ó, eu vou abrir aqui. Tem uma sementinha essa, porque eu gosto de comprar essa com a sementinha, porque aqui tem, aqui não tem semente, ela é mais magrinha, ela não é tão macia. Então, essa que tem a semente aqui, ó. Ela fica... Abre ela assim. Pega o morango. Tá bem lavadinho, tá? Só vou tirar o... Lavadinho e seco, tá, pessoal? Seco, isso. Lavado e seco. Ó, chantilly. A Mônica falou que morango combina com tudo. Ó, assim. Tá vendo? Uhum. Aperta assim, ó. Vai meio que fazendo uma caminha, uma trouxinha, ó. Porque a tâmara, ela é úmida, tá? Você consegue manusear ela. Ela é bem... Ó, vai juntando. E aí... Pera aí que eu vou pegar. O hortelã, uma folhinha de hortelã, vamos pôr aqui no ladinho. Tá vendo? Dá uma abridinha. Um palitinho. Sabe o que pode ser? Uns palitinhos bonitinhos, que tem lacinho, tem... De bambuzinho, né? De bambuzinho. Hoje aqui eu só tinha palito de dente normal, mas eu queria ensinar vocês. Então, ó. E aí... Olha isso, gente. Faz isso, ó. Vocês não têm noção... Vou fazer mais um pra eles verem. ...da explosão de sabor que é isso na boca, gente. Morangos com tâmaras. Exatamente. Vocês não têm ideia de como isso fica bom. Ó, vamos tirar aqui, ó, a sementinha. Se o seu moranguinho for pequeno, metade da tâmara já dá. É, vai dar porque o caixinho de morango sempre vem variado, né? Exatamente. A não ser pro povo que mora em Portugal aí, porque eu nunca vi morango tão grande na minha vida que nem em Portugal. Esmorangão, né? Nossa Senhora. E aí, ó. Gente, é um charminho. Você pode montar em tábuas de frio. Eu vou montar uma tábua aqui e depois eu vou mostrar pra vocês. Depois vocês colocam no Instagram lá pra gente mostrar pra vocês. E, ó. Você imagina na sua ceia de Natal o Materini e esses morangos com tâmaras. Gente, é sensacional. Top demais. Ó, foi três receitas hoje, hein? A Mari passou de ano hoje, gente. Passei de ano. Fiz três receitas em 15 minutos? 17. 17 minutos. Olha. Vai dar 18 daqui a pouquinho. Tá vendo? Não tem desculpa, gente. É muito fácil fazer. Vamos provar, amor? Eu vou provar. Você quer patê ou você quer esse aqui? Não, eu quero a tâmara com morango. A tâmara? Vou patê daqui a pouquinho. Obrigado, vida. Eu também vou pegar uma. Ó, pode comer o hortelã e tudo. Tintim? Tintim. Tintim. Servidos, povo? Ó. Hum. Gente. Hum. Hum. O Mari, esse hortelã. Deu um tchan ainda mais. Fez toda a diferença. Gente, sensacional. Hum. Eu vou cortar a tirlinha, né? Nossa, você tem que provar ainda, Terrine? Eu vou pegar a mesma. Ó. Aqui a gente vem em camadinhas, ó. Nossa. Hum. Hoje tá top demais. Cara, hoje. Nossa. Que isso, hein? Nossa. Hum. Sensacional. Combinação assim, ó. Perfeita, né? Gostaram? Me conta aí, compartilha pra família, pros amigos. A live foi Terrine hoje de Figo Turco. Cara, foi tudo de bom. Pessoal, um beijo. Bom aí jogo pra vocês. Vamos correr. Quem vai assistir. Nós vamos correr aqui. Mas deu tempo de estar juntinhos. Tá bom? Beijo. Beijo no coração. Tudo de bom. E vamos lá, torcer pro nosso Brasil. Tchau. 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 Tchau.